Música Olá, veja o que é destaque no Universitário Notícias desta segunda-feira. A abertura do primeiro fórum de integração universitária é realizada na UFLA com a presença de diversas autoridades da educação do Estado. Primeira feira dos agricultores familiares é realizada em luminárias. Tem ainda a cotação do café e a previsão do tempo para esta terça-feira. Você confere como foi o encontro de aeromodelismo em Santo Antônio do Amparo. Estes e outros destaques logo mais no Universitário Notícias que vai ao ar às 7h30 da noite. A gente espera por você. E lembrando que hoje aqui na TV Universitária é dia do programa Esporte em Foco, que começa logo depois do Universitário Notícias, segunda edição. Então não perca! Música Música